e fala aí galera hoje dia 20 de setembro 2016 estou mostrando aqui ó para quem nunca viu humilde a doença que dá na videira ele vem é um fungo ele vem da da umidade como essa noite choveu e hoje está chovendo já apareceu aí ó se branco e nunca viu é o fungo humilde e aí do outro lado onde esse amarelo aí que vocês podem ver a mancha óleo se chama e essa folha aqui é de uva niagra rosada e aí eu de novo ó e por cima fica amarelo por baixo desse bolo branco o fungo humilde e ele pega tanto no cacho na folha em todas as fases da uva se não controlar ele ele traz vários danos na barreira se não cuidar mesmo tem vez que não produz nada derruba toda a produção é isso aí valeu galera espero que tenha gostado